O PL 822 barra 23 foi retirado da pauta e sem previsão de retorno Segundo informou o líder do governo Zema na Assembleia Legislativa Gerais É isso mesmo que você ouviu, o reajuste de 12,34% está sim ameaçado e foi retirado de pauta Assista ao vídeo que vou te explicar tudo o que aconteceu e mais importante o que poderá acontecer Se você não se formar e ficar de braços cruzados e calado É isso mesmo, antes de mais nada, saudações geográficas a todos inscritos ou não no canal Sejam todos muito bem-vindos, se acomode que o vídeo hoje merece toda a sua atenção Você é servidor público de Minas Gerais, especialmente da educação Então, bora para o vídeo Bom, vou te mostrar aqui um trecho de uma coletiva que aconteceu após a reunião Que causou toda essa polêmica, onde o líder do Zema na Assembleia Legislativa Coloca a culpa de não termos o reajuste aprovado em segundo turno na oposição Gente, no posicionamento deles, começaram a fazer uma oposição que até agora eu não tinha visto aqui na casa Do quanto pior, melhor E Minas correrá a partir de agora, corre o risco de ter a partir de segunda-feira Que pagaram uma dívida de uma vez só, de mais de 16 bilhões de reais Além disso, nós tínhamos um projeto que tratava da recomposição salarial dos servidores, do magistério, dos professores do Estado Uma recomposição de mais de 12% que também se vê, obviamente, prejudicado Porque não há como se tratar de uma recomposição para servidores da área da educação Apesar de serem todos merecedores, retroativa ao mês de janeiro deste ano Sem que a gente tenha possibilidade de pagamento Nós estamos correndo o risco de termos um prejuízo de mais de 15 bilhões de reais Então, só para ficar claro, deputado O projeto do reajuste dos professores também não será votado, não volta à pauta Não tem condição, nós não temos condição de trazer esse assunto para a pauta Correndo o risco de termos, além do aumento da despesa Com a questão de pessoal do magistério Esse prejuízo de mais 15 bilhões Nós não podemos correr esse risco Então, não há nenhuma previsão da volta desse projeto à pauta Então, gente, primeiro, ele começa falando que o Estado está quebrado Essa fala do Zemba Eu estou lá com o Zemba, tenho a oportunidade de falar Ele não esquece de falar isso aí, que o Estado está quebrado Com o roubo milionário E que o Estado, com o risco de segunda-feira, agora próxima, ter que pagar 15 bilhões em dívidas à União Não vou discutir isso aqui não, porque isso aqui dá assunto para outro vídeo Porque o Zemba não teve a capacidade de negociar com os governos anteriores Principalmente o anterior, que era 5 ele, todo mundo sabe disso Então, não vou discutir isso aqui não Pois bem, eu queria chamar a atenção de todos vocês para esse dado aqui Pois segundo, fontes dos próprios deputados Durante a reunião lá, que aconteceu dia 29 O professor Cleito, por exemplo, falou isso aí O governo de Minas tem cerca de 30, foi mais de 30 bilhões Estou arredondando aqui 30 bilhões de reais em caixa É isso mesmo que você ouviu aí 30 bilhões de reais Confirmados pelos próprios deputados aí O professor Cleito foi um deles que falou lá Então, essa falácia aí, gente, que o Estado está quebrado Aí fica dando aí reajuste de 300% Também para alocadores de veículos Dando aí isenção de mais de bilhões Então, essa falácia aí que o Estado está quebrado Não cola aqui, né? Pois você que é seguidor do canal aqui sabe muito bem Que isso não é verdade De acordo com os dados representados pelos próprios deputados aí Já vi vários vídeos falando sobre isso aqui Vamos ouvir aqui, então, o outro lado, né? O que a oposição diz a respeito disso aí Não venha discutir E não vá a sociedade mineira dizer Que a não votação do 822 hoje É responsabilidade nossa Porque não é Vocês erraram na tática Se vocês tivessem de manhã Topado inverter No período da manhã O projeto do reajuste já teria sido votado E nós já estávamos na discussão do PAF Vocês erraram na tática a semana inteira Para ali agora chamar a imprensa Tentando dar uma falsa narrativa De que nós somos a oposição do quanto pior melhor Vergonha Foi o governo Que não teve habilidade Para tramitar um projeto Que ele deveria ter tramitado há um ano atrás A incompetência do governo Zema Que deveria ter apresentado esse projeto do PAF Ano passado Mas não tem competência Não tem competência E quando começou essa legislatura O que vocês deveriam ter feito Trazido o projeto do PAF Como a prioridade Qual foi a prioridade do governo Zema? Aumentar seu próprio salário em 300% Qual foi a segunda prioridade do governo Zema? A segunda prioridade do governo Zema Foi reforma administrativa Para colocar os seus Nos cargos comissionados Que não existiam e precisaram existir E agora Aos 48 minutos do segundo tempo Fazendo chantagem com a educação Ninguém tem vergonha disso não? A educação tem recurso vinculado Não precisa atrelar Porque eram 5 Agora são 15 O secretário de governo acabou de dizer Que são 16 bilhões Eles não sabem Vou concluir Eles não sabem nem quanto Eles vão pagar na segunda-feira Incompetência política Incompetência técnica Pois bem Como bem colocou a deputada Beatriz Serqueira Acho que deu para você entender Agora os dois lados A fala dos dois lados Que aconteceu Realmente na reunião Segundo a ótica de cada um A reunião começa Vou tentar resumir para você Se você não entendeu ainda A reunião começa com o governo Colocando na pauta O projeto do PAF Antes do projeto Do nosso PL 802 O reajuste para nós é de 12,84% Para a votação E o que os deputados da oposição Queriam era somente A alteração dessa pauta Ou seja Colocar o PL 802 Que já estava discutido lá Em votação em segundo turno Em primeiro lugar E depois se iniciaria A discussão desse projeto do PAF Foi só isso O que aconteceu E o governo Vem e diz que a culpa Foi da oposição De não ter votado Que o Estado Terá que pagar 15 bilhões Aí você Estou entendendo Aonde chegou isso O PAF Para quem não sabe É um projeto Do Zema Que tem tanta vontade Tanta pressa Aprovar Aprovar ele E que é uma porta De entrada Para o regime De recuperação fiscal Eu já fiz um vídeo Para quem não sabe O que é o regime De recuperação fiscal Eu já fiz um vídeo Falando sobre isso Que vai ser um desastre Total Para todo mundo Não só para os servidores públicos Nós Mas para a população Em geral Que vai ficar prejudicada Nos serviços públicos Que vão ser seriamente afetados Então O projeto Dessa envergadura Dessa natureza É importante sim E tem que ter discussão E foi isso Que a oposição falou Esse PAF aqui Tem que ser discutido Não pode ser assim A troca de caixa Vamos aqui aprovar Para depois aprovar o reajuste Então Ele só pediu Para alterar Isso A ordem Colocar o PL primeiro E o PAF depois Só isso O governo condiciona Uma votação Do projeto importante Desse do PAF Antes da votação Do reajuste da educação Para o que? Chantagear Os deputados Não tem outra explicação Da oposição Que obviamente São contrários Ao regime De recuperação fiscal Fica a pergunta No ar Para você Aqui é Você decide Você decide Então na sua opinião Os deputados De oposição Agiram certo E corretamente Exigindo Que o PL Fosse votado Antes Desse projeto Importante Ele tem Ia durar Várias sessões Que tem Que discutir O PAF Ou não A votação Do PL Que já estava Bastante caminhada Era o segundo turno Depois Para a sanção Do Zemba Então tirem Então tirem vocês Do outro lado As suas conclusões O que você acha Deixe os comentários Quem agiu De má fé Os deputados De oposição Ou o governo De Minas Eu assisti Para quem assistiu A reunião Completa Vai entender Que o governo Agiu Com o intuito De chantagear A oposição As galerias Estavam lotadas De servidores Da educação Da segurança Pública E ficaram lá O dia inteiro Aguardando o que? A votação Do PL 822 Que tinha uma emenda Lá Que também garantia Para a segurança Pública Um reajuste Faltou o que? A boa vontade Da bancada governista Que não aconteceu Todo dia E como bem disse A deputada Petra Serra Que o que? Dá para entender Que o reajuste Da educação Como o reajuste Dos demais servidores Do estado Nunca foi Nunca foi Realmente De interesse Do Zema Foi só um instrumento De barganha Ficou claro isso aí Agora ficou claro Porque Não está falando Que o Zema Propôs Já expliquei Isso aqui Pelo amor de Deus Você que é seguidor Do canal aqui Não vai Cair nesse erro Que não De falar que o Zema Está dando nada Ele está cumprindo Ele está cumprindo A lei Que lei? A lei do piso Para você que é servidor De outra área Da segurança pública Da saúde Já expliquei isso aqui Mas você está chegando Agora aí O Zema está cumprindo O piso A lei do piso A lei 11.738 Que garante O reajuste anual Em janeiro De cada ano Nós já estamos Já chegando Estamos em julho Para você ver Como estamos atrasados Nesse quesito Importante que você Se informe Dia 5 e 6 Agora está marcado A paralisação Na educação Eu já fiz Coloquei o vídeo Do Cindy Convocando todo mundo Porque é importante Quarta-feira A participação De todos Na educação Você que mora No interior de Minas Deve ter caravanas Deve ter ônibus Chegando em BH Eu vou estar lá Para a gente Cobrar Pressionar o Zema Porque senão Está sim Nosso reajuste Está ameaçado Que é queira Ou que não O pessoal aí falando Está sim Então Temos que pressionar Para que coloque Em votação O mais rápido possível Porque Vergonha O deputado Eu li do governo Do Zema Vergonha É É um SB Ganhar menos Que o salário mínimo E isso A gente devia ter vergonha A gente tem Nós educação Temos Mas eu acho Que os senhores Deputados Parece que não tem Não Porque Até mesmo O governador O meu Zema Porque Não tem agilidade Não tem pressa Não estão com pressa Para votar Um reajuste Que Já foi Por lei Já era para ter sido Aprovado E colocado em prática Desde janeiro Isso sim É uma vergonha Não esqueçam Isso foi importante O vídeo A sua participação Muito importante Nos comentários E também no like Deixa o like O youtube Com seu próprio like Ele compartilha Para mais pessoas Como eu falo aqui Somos vários Somos milhares De servidores Em mídia Para que informação Chegue a todo mundo Informação É sempre útil É sempre importante A gente está Nessa situação Que a gente está aí É muitas vezes Por falta de informação O servidor Não sabe O cara não sabe Nada Ele está lá Na educação Mas não sabe nada Ele não sabe Quanto é o piso Não sabe quanto é o valor Do reajuste Não sabe Porque o reajuste Era para ter sido Pago em janeiro Tem que informar Tem que se informar Eu fico assim Indignado com isso Porque o canal aqui Por isso que eu criei o canal Um dos objetivos do canal Foi esse Foi informar Você do outro lado Porque Nós Imagina você Nós já Estando Com a informação Em mãos Informados Já somos Passados para trás Por esses gestores Esses maus gestores Do Brasil afora Imagina você Se nós Não nos informarmos Então Por isso que eu peço Para você Compartilhar esse vídeo Aqui E deixar seu like Só por isso Para ele se formar Para que a gente possa Sair Alterar Essa nossa Dura Realidade Pelo menos Enfrentados aqui Em Minas Gerais Atualmente Nesse governo Um abraço a todos Fique com Deus E nos vemos Nos próximos vídeos Tchau 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 Obrigado.